Os microempreendedores individuais de Alto Araguaia devem se atentar ao prazo de 30 de maio para efetuarem a declaração anual. O procedimento, que é gratuito, pode ser realizado na sala do empreendedor, que fica localizada no prédio da prefeitura e funciona a partir de uma hora da tarde. Peço às pessoas que não deixem para a última hora, pois pode haver algum contratempo com relação ao sistema e se você perder esse prazo que é feito, você pode pagar uma multa e pode ter o seu CNPJ bloqueado. Então peço a todos que venham, que nos procurem aqui na prefeitura, que venham fazer a sua declaração anual, não deixe para a última hora e digo também, se você não sabe ou não sabia que tinha que fazer declaração anual e tem alguma que está atrasada, nunca fez, que nos procure. Provavelmente você terá que pagar uma multa, mas nós faremos todos os seus serviços aqui. Você não necessita de pagar um contador. Desde que nós temos a sala de atendimento ao microempreendedor individual aqui, então o microempreendedor individual não precisa necessariamente ter um contador. Todos os seus serviços podem ser feitos por nós aqui na prefeitura. Nelsi explica que dentre as vantagens de ser um microempreendedor individual, há isenção do pagamento da mensalidade do Alvará, que deve ser renovado anualmente. É uma grande novidade para as pessoas aqui de Alta Araguaia que o microempreendedor individual, ele não precisa mais pagar o seu Alvará anual. Todos que tem sabem que anualmente ele deve pegar um novo Alvará e certamente pagar. Então desde março do ano passado, quando o prefeito Gustavo Melo implantou a sala de atendimento ao empreendedor aqui em Alta Araguaia, a partir dessa data, ninguém mais que é microempreendedor individual teve que pagar, atendendo a lei 123, que é a lei que dá esse direito ao microempreendedor individual. Então foi uma preocupação do prefeito Gustavo Melo, é uma preocupação nossa, para que o microempreendedor individual possa ter a oportunidade de crescer, de desenvolver e ter a sua própria renda. Então você, microempreendedor individual, nesse ano você terá uma surpresa quando vem pegar o seu Alvará. Você pode vir tranquilo pegar o seu Alvará, você vai receber o seu Alvará, necessita do seu Alvará, porém você não vai pagar por ele. Ficando o seu compromisso de pagar apenas aquela parcela que quem é microempreendedor individual sabe que deve pagar, que é um grande benefício também para o microempreendedor individual, que é a sua contribuição com o INSS. Ficando o seu Alvará.